Dezenas de mulheres que atuam em diversas áreas foram homenageadas na sessão especial pelo Dia da Mulher no plenário da Câmara Municipal de Manaus na última quarta-feira. E aqui ao meu lado está a professora Glauci Galúcio, ela é educadora financeira e foi uma das pessoas que foi homenageada neste grande dia. Glauci, bom dia. Bom dia a todos. Então fala pra gente como que foi pra você participar dessa homenagem onde diversas mulheres que realizam diversas ações aqui na cidade de Manaus foram homenageadas na Câmara Municipal. Foi um sentimento de gratidão poder estar representando todas as mulheres daqui da nossa cidade de Manaus e do nosso estado do Amazonas como mulheres que conquistaram o seu espaço no mercado de trabalho. E Glauci, o assunto do momento é empoderamento feminino, né? Como que você vê essa questão da mulher a cada dia conquistar o seu espaço no mercado de trabalho? A mulher hoje tem atuado em diversas áreas, né? Seja em casa, seja no trabalho, nas empresas, no porte físico. Em todas as áreas a mulher está atuando. E nós temos conquistado o nosso espaço, né? Não deixando de realizar todos os nossos afazeres enquanto mulheres, né? E isso é maravilhoso poder estar atuando, contribuindo na formação do caráter dos nossos filhos, dos nossos esposos e da nossa família. Com certeza. E a gente vê também que as mulheres, elas a cada dia, elas têm conquistado esse mercado. E é porque muitas das vezes os locais de trabalho onde a gente atua, a predominância é de homens, né? Na grande maioria das vezes. Mas existe um respeito dos homens pelas mulheres, né? Sim, existe muito. E nós estamos aqui até para agradecer, né, Tamiris? Sobre a efetividade dos homens, o quanto eles têm nos apoiado nessa campanha do empoderamento feminino, da igualdade de gênero. Os homens estão efetivamente nos ajudando. Com certeza. E a gente, durante o intervalo, a gente estava até conversando, né, Glaucio? Que hoje em dia existem alguns lugares que é tão comum se ver homens, que quando se vê uma mulher tem aquele, é um certo espanto. Que um dos que a gente comentou foi a questão da motorista de ônibus, né? Isso, motorista de ônibus, mulheres sendo carteiras, mulheres sendo, exercendo tantas funções, sendo vereadoras, prefeitas, né? Presidentes, então as mulheres estão realmente atuando em todas as áreas. E que fique claro também que as mulheres, elas não conseguem nada sozinhas, não é, Glaucio? É verdade. Nós precisamos muito de vocês, homens, para nos ajudar em todos os sentidos. E vocês nos completam, então nós precisamos do apoio de vocês. Com certeza. E, Glaucio, como que você vê hoje, né, as mulheres, como a gente falou, elas têm conquistado cada vez mais o mercado de trabalho. E daqui para frente, o que você acha que a gente vai ver mais mulheres aí na linha de frente das empresas ou de lugares importantes onde a gente vê a grande maioria homens? Sim, com certeza. A mulher a cada dia está conquistando o seu espaço, se formando, se qualificando profissionalmente para chegar à igualdade de gênero. E você também, você é educadora financeira, né, Glaucio? Você tem uma, o seu foco, vamos dizer assim, pode ser também para o lado das mulheres, porque a gente vê que as pessoas falam muito que as mulheres gastam demais, né? É, nós já temos uma fama, né, de gastonas, de comprometer a renda da família. Mas o que acontece? Hoje a mídia está muito voltada para nós, mulheres. Seja com produtos de beleza, seja com produtos de higiene de casa. Então, nós estamos a todo momento preocupadas com tudo que determina nosso ambiente e com todos. Mas, na verdade, nós sabemos administrar os recursos da nossa família. Com certeza. E, Glaucio, eu quero te agradecer, viu, por ter vindo aqui a gente falar um pouquinho, bem resumidamente, sobre o empoderamento feminino. E também eu quero te parabenizar por você ter sido uma das homenageadas lá na Câmara Municipal de Manaus. Obrigada. E eu quero também dizer a todas as mulheres que o grande segredo da educação financeira é ela estabelecer e realizar os seus sonhos. Só assim nós seremos independentes. Ok, Glaucio. Muito obrigada. E lembrando que durante todo o mês de março, diversas atividades em alusão ao Dia da Mulher serão realizadas. Inclusive, aqui na Rede Amazônica também, atividades serão desenvolvidas durante toda essa semana a todas as mulheres.